Spin 1.8 LT 1415 branca, completa, tá aqui em Mogi, deu 21 de oferta quem vai 500, 21.500 reais é o próximo lance, quem me confirma? 21, uma, duas, 21, internet até as 17. E aí pessoal, começamos logo aí com a Spin 1.8 LT 2014-2015, pena que ela tinha kit gás. Essa Spin aí ficou aí no repasse, né, pra qualquer pessoa ir lá e dar um lance. Olha aí, Júlio Pessoa, olha aí, Júlio, quanto que essa Spin irá sair? Essa Spin aí de tabela FIP de 46.446, pois bem, essa Spin saiu por 21 mil, 21 mil reais, né? O que mata nela é o kit gás, mas como eu falei, eu não sou, né, eu não gosto de kit gás, eu particularmente. Mas tem pessoas que gostam, pessoal. Então, pra quem gosta, foi um bom prato, porque ela saiu por 21 mil e a tabela FIP 46.446, com IPVA 2023, pago. Ou seja, um excelente negócio aí, uma excelente compra, pessoal. É difícil encontrar carros pela metade da FIP e eu sempre venho aqui trazendo pra vocês os carros pela metade da FIP. Só compartilha esse vídeo só com todo mundo. Júlio Pessoa, tá aí, Júlio? O primeiro carro aí que eu prometi pra você, pra ver as spins, quantos, quanto que ela sairia aí, né, pra mostrar pra você aí, pedido o seu. Então, tá aí, Júlio Pessoa, coordenação, tamo junto. Ford KSE Plus, automático, 19,20 prata. Teu 32 de oferta, quem vai 500? 32 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma? 32, uma, duas, 32 mil, condicional. Agora, vem comigo. Essa aí, pessoal, é um KSE Plus, automático, beleza? Ele é 1.5, 2019, 2020, tá? 2020, o KM 117 mil rodados. Cara, nada, nada, nada pra esse carro, né, pessoal? A tabela FIP é de 64 mil, 64 mil 180. Já estragou por causa do kit gás, né, pessoal? Um carro tão novo aí, um carro que dá pra trabalhar. Ó, tem um, você viu que tem um detalhe ali, né, na porta traseira do lado do motorista. Um detalhe, detalhe, detalhe mesmo, tá? Ela foi vendida aí, pessoal, por 32 mil reais. Tabela FIP de 64 mil 180. Poxa, muita diferença aí, né, muita margem para vender. Você comprou e pra vender você tem muita margem sobre esse carro. Leilão, pessoal, leilão é isso aí, ó. Se você souber comprar, souber da lance, saber a hora de parar, analisar um carro, ver exatamente o que eu fiz aí, ó, olhar as condições do veículo, olhar o KM do veículo, né, olhar por quanto que ele está sendo vendido aí fora. Aí você faz um bom negócio. Esse carro aí, a venda foi espetacular. Quem comprou, parabéns. E PVA, já pago, mano. Então, sucesso aí, o cara vai lucrar muita grana nesse veículo. Esse aí sabe comprar, esse aí eu tiro o chapéu. Mas deixa aí nos comentários, um carro 2020, 2020, hein, sendo vendido aí por 32 mil, tabela de 64 mil. OK, deixa nos comentários aí, por favor. E o que falar desse Logan autentico é 1.0 2018-2019. Cara, esse Logan, pessoal, o KM dele, está 103 mil, cara. 103 mil, nada rodado aí, quase, né, pessoal? 103 mil, carro novo. Kit Gás, o que estragou esse veículo mais uma vez. É muito carro vendido com Kit Gás, pessoal. Quem gosta, pode vir aí na loopleilões.com.br, que você vai se dar bem, viu? Porque tem muito carro com Kit Gás, tá? E o preço que ele foi vendido é inacreditável, né, pessoal? Ele foi vendido aí por 21 mil e 500 IPVA 2023 pago. E a tabela FIP de 44 mil 856. Cara, muito barato, muito barato mesmo. É difícil, né, pessoal? É difícil. Você procura, procura, procura. Quando você depara com um vídeo desse, com os carros sendo vendidos por esse preço, é gratificante, né? Ver, né, pessoal? E tinha que ser assim, né, pessoal? Tudo pela metade do preço. IPVA 2023 pago. E é isso aí. Pessoal, deixe sua opinião e compartilhe esse vídeo só com todo mundo, pessoal. Compartilhe para a gente crescer o canal e eu, cada vez mais, estar mostrando um leilão de carro para vocês. Ou leilões, né? Vários leilões, que eu não paro só na loop. Eu tenho vários outros leilões para mostrar para vocês. Então, compartilha. Me ajuda dessa forma. Compartilhando o vídeo, estar dando um like, estar comentando. É isso aí, pessoal, que sempre vai ter vídeos assim, maravilhosos para vocês. Ó, cá! Siena EL 2013-2013 preto. R$13.500 é a oferta inicial, que me confirma? Internet. R$13.500 no Siena EL. 1.0 2013-2013. E aí, vocês encontram um carro desse por R$13.500 na rua? Tabela FIP de R$31.482. O ruim desse carro, o ruim assim, é... O KM dele já está R$219.000, né? Mas olha a condição desse carro. Olha como que ele está bem conservado, pessoal. Até os pneus estavam bem, né? Conservados aí, dava para rodar bastante, né, pessoal? Então, o carrinho aí, né, bem mantido a originalidade dele pelo dono. Então, o carrinho desse aí, só que estragou o KM, como eu falei. Mas o restante aí, cara, está muito novo aí. Está muito bem conservado, pessoal. Para vocês verem, ó. Ele ficou no repasse, tá? Para qualquer pessoa da Lance, né? E quem imaginaria que esse carro ia sair por R$13.500? R$13.500. E ele foi vendido por apenas um lance. Um lance dado no repasse. R$13.500 e o cara levou por R$13.500. Gente, é muita diferença. Muita diferença de imagem, né? Da FIPE aí. Claro que já passou de R$200.000. Mas não quer dizer nada que é fim de vida útil, não, pessoal. Eu tenho experiência própria com o tio da minha esposa, que era táxi, tá? E ele passou, ele fez o motor do carro dele com R$380.000. Era um Meriva, tá? R$380.000 aí. Ele fez o motor do carro. Levou lá e fez o motor. Deu um passe, como fala, né? Para ficar tudo aí sem vazamento de óleo. Olhou as bronzinas, olhou os pistões e botou para rodar. Aí vira mais R$300.000 rodados, né? Aí é mais R$300.000. Então, é muito relativo àquilo de KM. A gente tem que saber o que está falando. A gente fala sobre KM, né? Mas ninguém sabe se já foi feito alguma coisa nesse motor, né, pessoal? Ou não foi feito nada. Por isso, uma visita presencial, você ia ver se tem algum vazamento. Você ia escutar o motor, se tinha motor batendo, se não tinha, né, pessoal? É muito isso, né, pessoal? Mas foi muito, muito, muita diferença aí da FIP com IPVA 2023 pago. Mas, cara, como sempre, eu gosto de escutar a opinião de vocês. Fala aí a opinião, deixa a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa venda, né, desse Siena? Esse Palio, pessoal, Palio aí é Palio Fire 2014-2015. Cara, o KM dele, R$58.000, gente. Caraca, esse carro aí era carro de garagem. Só pode, mano. Carro muito, com o KM muito baixo, né? E ele, pessoal, ele tinha alguma coisinha para fazer, né, mano? Se você, para aí o para-choque está meio desencaixado. O cara ralou ali um pouco, ali, ó. Embaixo, na caixa de ar ali, na porta do passageiro também. Parece que tem uns podrezinhos. Então, eu não sei se era maresia, não sei onde esse carro estava. Eu sei que tem alguma coisinha para fazer, tá? Mas, vamos ver. Esse carro foi vendido aí por R$13.500. R$13.500, tá bom? IPVA 2023 pago. E a tabela FIP R$32.745. É o seguinte. Esse carro aí, pessoal, é... O KM está muito baixo. O problema dele, tá vendo? Já não é o KM. O problema dele é a funilaria aí. Que tem que dar um retoque, né, pessoal? Tem que dar um retoque. Não é grande. Poxa, o carro... Não. É coisa mínima, mas tem que retocar, viu? Tem que levar no funileiro lá, né? Dar uma lixada, ver o que é aquilo. E pintar, né? Se não ficar tão boa a tinta, tem que pintar o carro todo. Se tiver vários pontos, aí pinta o carro todo. Aí você já tem que ver quanto que é uma pintura desse carro todo. Ou só dar um retoque ali. Não sei se vai ficar muito bom, né, pessoal? Correto era pintar o carro todo aí. É uma grana, né, pessoal? Mas ele foi vendido por R$13.500. Em pivé de 2023, pago em tabela FIP de R$32.745. Mas se o cara quiser esse carro para ele mesmo rodar, ele pode ir lá resolver aquela situação e pintar ali uma hora que ele for vender esse carro. Eu acredito que ele vai explicar para o próximo dono naquela situação ali, porque foi pintado ali. porque vai mostrar a diferença de... Só se o pintor foi muito bom, viu? Para deixar a tinta aí quase impercebível, né? Quase perfeito, né? Tem que ser muito bom. Ok, mas deixe a sua opinião aí. Mas quem quer um carrinho desse aí, pessoal? Não está bom? Fala a verdade. KM bom, carro bom, carro bom de venda também. Fala a verdade. Foi um bom preço. Deixe nos comentários aí, por favor. Amarok, cabine dupla, 2011-2011, preta. R$35.000 é a oferta inicial. Quem me confirma, R$35.000. Amarok, cabine dupla, 4x2 na cor preta. R$35.000 é a oferta inicial. Quem me confirma? Internet. Já a situação dessa Amarok, pessoal. Amarok aí, como vocês perceberam aí, o leiloeiro fala o lance inicial. E ninguém deu esse lance inicial. Então, ele lá foi aí. Amarok CD 4x2, 2011-2011. Então, ninguém deu o lance que ele estava pedindo. Essa Amarok foi aí para o repasse até 5 horas da tarde. Olha só como funciona, né? E chegando no repasse, pessoal, eles não aceitaram R$35.000. O banco, o dono do carro, que é o banco, não aceitou R$35.000. Então, esse carro aí, o banco deu a contraproposta, né? Falou, ó, eu vendo esse carro aí por R$37.000. Tabela de R$78.057. Então, você quer por R$37.000? Cara, e o cara que deu o lance, né? Aceitou os R$37.000. Falou, não, os R$37.000 eu dou. Então, ele deu R$37.000 e foi vendida, tá vendo? Vendida por R$37.000, né? IPVA 2023, pago. Cara, eu não sou muito fã da Amarok pelo histórico dela, né? Quebra muito, reposição de peça e tudo. Não é barato. Mas, olha o preço que ela saiu, cara. Metade da FIP aí pra vocês, praticamente. Então, eu gostei, gostei muito da venda, tá? Gostei muito da compra de quem comprou aí. Tá? Muita diferença. Você não pode comprar um carro aí próximo da tabela FIP. Mas com muita diferença da FIP, cara. Esse carro, se for pra uso próprio, um excelente negócio. E também, se for pra revenda, também, por conta da diferença de preço, né? Você pode vender esse carro aí, pessoal. Vai, R$78 a tabela, anuncia por R$70, né? A grande imagem, né? Anunciando por R$70, né? Você tem que, primeiro, olhar por quanto tá vendendo um Amarok dessa, né? Aí, nos sites de venda, de revenda. E você dá o seu preço na sua. Você pode abaixar um pouco, né? Do que tá vendendo lá. E você vende a sua mais rápido do que todo mundo. Ok? HB20, 1.0 Comfort, 17,18 preto. Completo o câmbio automático. R$24,5 a oferta inicial. Quem me confirma, R$24,500. HB20, 1.0 Comfort, R$24,500 eu já tenho. Quem vai R$25,000? R$25,000, meu Raiz. É o próximo lance. Quem me confirma? R$24,5. Uma, duas. R$24,500. Condicional. Agora, olha só. HB20, 1.0 Comfort. Rapaz, ela é 2017, 2018. Ó, a tabela FIP desse carro é 54.436. A tabela FIP, ok? O KM dele tá aí, ó. 16.000, não. 162.000. Me perdoe. 162.000 rodados. Cara, tá boa. A quilometragem tá boa, gente. Tá boa, tá? Não tá ruim, não. Uma coisa que eu te falo. Eu tive cara aí com 200.000, tá? 201.000, sempre comprei antes de 200.000. Por exemplo, tem um Polo, comprei por 170.000 rodados. Tô com ele com quase 200.000, 190 e pouco. E até agora, cara, motor perfeito, tá? Não tem barulho de nada, não fumando, não tá batendo, não tá nada, tá? Tá bom demais, por enquanto, né? Também é um motor Vox. E esse aí, um motor japonês, meu irmão, é que não quebra mesmo. Beleza? Mas e aí? Ele foi vendido por 24.500, tabela FIP de 54.436. E aí, foi um bom negócio ou não? Deixe nos comentários aí o que você achou da venda desse carro. E também desse vídeo. Só compartilhe só com todo mundo, pessoal. Se você quiser assistir mais vídeos desse tipo, é só se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Ok? E segue a gente aí também nas outras redes sociais para não perder o foco do leilão. Beleza? Forte abraço, meu irmão. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, e assim permitir, falou.